Ele deve sempre cheio de marca roxa. Eu, eu sei. Com a perna aqui, com a marca roxa, chorando. Ô, vô, diz que o vô teve um sonho hoje? Ih, fica quieto. O que que aconteceu? Bom, eu tava meio dormindo, né? Mas não tava dormindo, não. Tava meio, mas não tava? Era três e quinze. Três e quinze. Aí, eu fui levantar, vai no banheiro. Mas o quarto é que nem breu. Ele não regra nada, nada, nada. É só pelo rumo. Será que a porta tava bem fechada e bateu? E eu comecei a gatinhar nessa cama, só achava parede. Não achava lugar vazio. Tem um lugarzinho vazio lá e o outro pra cá na frente, né? Não achava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, que que é isso? Onde que eu tô, meu Deus do céu?